A base de a cifra aqui, a nossa mira é a quantidade de pessoas que estão no residente, que estão tentando com o vírus, estão aumentando isso aqui também. Nós temos um plano para nós atender com isso. Isso não me explica. É a balança que nós estamos buscando entre combater o contágio do vírus aqui e a recuperação da nossa economia. Pois a cifra que a nossa mira tem a ver aqui, 264 casos ativos. Nós também temos que a positivity rate, a veragem para o simão, está 17%. Isso aí que é mesmo que todos os casos no nosso teste, 17% está saindo positivo. O 17% aqui está uma cifra com nota motivo para o pânico. Então, a cifra está aumentando, mas nós temos que ainda dominar. A veragem de casos novos para o dia, segundo o vídeo, a veragem de simão, casos novos para o dia de 29. E isso aqui está chegando na área de preocupação também. Se está menos que 20, nós temos que estar mais tranquilo, mas está na 29. Nós temos capacidade no hospital, no momento em que nós temos 7 pessoas no hospital, de qual 3 de Intensive Care, 4 de piso. Isso aqui está falando também, claro, não está preocupado, mas não tem motivo para o pânico. Pois, os dados aqui estão colocados no momento em que nós temos que manter a medida que nós temos na vigor agora que nós temos. Nós temos que não flexibilizar nenhuma medida no momento em que nós temos que flexibilizar. Nós temos que flexibilizar, mas não que nós temos que flexibilizar. Mas também, no momento em que nós temos que fazer a medida que nós temos que fazer mais medidas que nós temos que fazer. Se eu posso fazer a medida em que a gente tem que fazer a screen, eu posso fazer a gente para recapitular um para um. A medida em que nós temos que fazer a vigor agora que nós temos que fazer na Aruba, por exemplo, na Jórica. Na Jórica, nós temos uma quantidade máxima de pessoas na mesa, tanto no restaurante, como eu quero dizer, 8 horas, e no bar e no room shop, 4 horas. E o horário de sede é uma hora em Mardugá, o casino só está 2 horas em Mardugá. Se nós vemos na boca, a boca está obrigatória para usar para o estabelecimento. Bebida alcohólica, nós temos um alcohólico verbot, e isso é também que nós não portamos bebida alcohólica para a caia, para o lugar público. Comercio está em 100%, mas tem um certo limite para o que se trata. E a quantidade de pessoas que podem entrar, depende da capacidade de estabelecimento, estabelecimento chiquito, para não acaparar tanta gente. E o tema de distância de 1.5 metros é aplicável. Hand sanitizer, tapa boca para o entorno exigir o estabelecimento comercial. O deporte está permitido, mas com o máximo de quantidade de gente. Se eu sou a ver o seguinte, entretenimento musical, não se permitiu para a banda, não completo por um entretenimento musical, mas não bailável, mas como background. Nós temos um alcohólico verbot, e isso é que nós não permitimos para botar o lugar no público entre sete horas de noite e cinco horas em Mardugá. Isso é que nós beach, parking lots, etc., para botar em uma parada racinada, conversar, dar drinks. Isso é não permitido. Claro que se nós temos que subir um auto, em um parque em lote, se é algo ou outro. Bexita, fiesse e encontro na social, também, nós temos, máximo, não, quando nós está, mas tem que ter, quando nós anunciar a caba, tudo, é que não tem queda agora ainda na vigor, mas eu me pedi, tudo, para estar alerta, você costa aqui, porque é a cambia. Se nós decidir, nós temos que escalar, aqui está onde é o primeiro lugar, quando nós vamos escalar, para essa quantidade de pessoas, por bem junto, para essa não menos. Samas Holdings Verbot, nós temos um Samas Holdings Verbot, de um máximo de 8 pessoas, que é uma rima caia, não é uma aglomeração de mais de 8 pessoas, de um grupo canando, e estabelecimento na nocturno, para o que, como a Bisa Caba, tem um máximo, e horário de sede, não te permite bailamento, de um estabelecimento na nocturno, o que é uma sátalha dança, em lote, sei que é uma parada na postul, e valia, talvez, mas não a rima dance floor, e é medida na aqui, quando nós estamos, tem um chito mais de medida, é medida na aqui, quando nós estamos implementando, não está já o outro, medida na que nós estamos implementando Caba, não está para molestiar, não está para molestiar o governo, não está para molestiar nenhum visitante, e seguro, não está para que o governo tenha mais poder. É o único motivo de medida na aqui, para proteger bom mês, contra o contágio, e talvez há bom mês, há e vir, e não está para ver se há bom, ou bem malo, para proteger o gas, e para contagiar outra gente, que sim, por ver a hobby, é mais malo, dito. Também nós temos, um enraiz, beleito, é manejo de viajero, que nós há, há mais estricto, e acaba, no fim de novembro, acaba, e nós temos, há 6 hobby trempan, hobby bom na tempo, que nós temos, que o país, que está aqui, rebelde, de riesgo, hobby alto, mas até dentro de 24 horas, prometo subir avião, pois, não, por bem, arroba, e test aqui, não.